Hoje eu quero comentar a história do Bom Samaritano, uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia. O que aprendemos com esta narrativa? Pelo menos, três coisas. Número um, devemos ajudar as pessoas, mesmo que elas tenham causado o seu próprio problema. Jericó está situada a cerca de mil metros abaixo de Jerusalém. Isso significa que o homem da história enfrentou uma descida bastante íngreme ao se dirigir de Jerusalém para Jericó. Embora a estrada fosse bastante movimentada, pois era uma das mais importantes estradas da Palestina, o terreno era bastante acidentado e desabitado em alguns lugares. A geografia do lugar e o número de pessoas que viajam pela estrada faziam dela uma espécie de paraíso para os bandidos. Nesse sentido, o nosso viajante agiu com irresponsabilidade ao viajar sozinho. Desta forma, ele foi presa fácil para os assaltantes. A nossa tendência é olhar com certa raiva a quem está colhendo o fruto que plantou. Porque, afinal de contas, essa pessoa é a culpada. Mas Jesus nos ensina que devemos cuidar com carinho daqueles que erraram conscientemente. Número dois, qualquer pessoa de qualquer nação que estiver necessitada é o nosso próximo. Não temos qualquer informação sobre o homem, além de que ele estava indo de Jerusalém para Jericó. Não sabemos seu nome e também não é dito qual é a sua nacionalidade. No entanto, a implicação da história é que ele era judeu, porque grande parte da essência e da força da história depende deste fato. O homem era judeu. E quem ajuda é samaritano. Os judeus tinham ódio dos samaritanos. E aqui está o ensino de Jesus. Em tempos de intolerância, nacionalismo, etnocentrismo, racismo e outros ismos, Cristo nos ensina que precisamos demonstrar compaixão para todos. Número três, é natural que sintamos pena de quem sofre, mas sentir pena não é suficiente. A nossa ajuda tem que ser prática. Temos que fazer algo, visitar um doente, dar comida ao faminto, doar roupa ao necessitado, etc. Você tem interesse em ajudar alguém? Procure pessoas necessitadas em sua vizinhança. Se você quiser, pode enviar sua ajuda para a Adra, e a Adra direcionará sua ajuda a pessoas necessitadas. Assim como Cristo é o nosso bom samaritano, devemos ser o bom samaritano para alguém. Pense nisso com carinho. Que o Pai Celestial abençoe você.